Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Neste breve vídeo eu vou falar para vocês em relação a Polishop com você. Polishop Empreendedor, como funciona? Caso esse vídeo seja útil, não esquece de deixar aquele like. Se tiver dúvidas ou opinião, aí nos comentários. E todos os detalhes e também link para adesão, deixarei na descrição desse vídeo. Por sinal, caso você queira participar da nossa rede, eu não sou nenhum especialista, mas tem integrantes da nossa rede que são especialistas e eles vão entrar em contato com você para que você tenha sucesso junto com a gente. Essa é uma das ideias aí do programa Polishop com você. Se é assim que eu posso chamar de programa. Mas basicamente funciona da seguinte forma, pessoal. Para a gente tentar entender aí, passar de uma forma simples e objetiva. Você entrando, tem ali o plano ouro ou bronze. Você terá a sua loja virtual, ou seja, todos os produtos comercializados pela Polishop estarão na sua loja. Quando alguém entra nessa loja virtual e faz alguma compra, você ganha comissão. Essa é uma das formas de ganho. Você não precisa fazer logística nenhuma, porque tudo, por exemplo, a entrega é feita pela Polishop. O recebimento também é feito pela Polishop. Tudo ali, basicamente, você precisa apenas divulgar a tua loja. Essa é uma das formas. Depois você também pode estar criando a tua rede de filiais. Quanto mais pessoas estiverem na sua rede, maiores serão os seus ganhos. Por isso que aquela ideia, também não adianta a pessoa entrar e ser ali um peso morto, não fazer nada. A ideia é que ela tenha sucesso e, consequentemente, o sucesso dela será também o teu sucesso. Outra vantagem, bem interessante, será o conhecimento que você adquire. O network, isso vale muito. Às vezes, pode valer mais do que o dinheiro, porque conhecimento não tem preço. É uma realidade, mas muitas pessoas acabam deixando passar despercebido esse ponto. A minha experiência, pessoal, basicamente, por exemplo, esse produto aqui saiu recentemente. Poucas pessoas, eu entrei recentemente, poucas pessoas sabiam que eu estava com a Polishop. Isso aqui é um colágeno, está sendo muito procurado por mulheres, porque é um rejuvenescedor da pele. E tem vários benefícios e tal, tem tanto benefício que você começa a ter o produto aqui e você começa a ter vontade de até usar. Por sinal, eu estou tomando esse produto, não vejo problema algum. Na verdade, eu só vejo benefício. A ideia, também, do negócio é vivenciar. Por exemplo, estou vivenciando esse produto. Então, a ideia é você pegar em torno de 5 a 10 produtos e virar um especialista, entender tudo sobre ele. Agora, também, tem as panelas da Polishop. Se alguém vem na tua casa e você mostra ali a panela e tal, eu frito o ovo sem nenhuma gordura, nada de óleo, ela não gruda. Tem vários benefícios. A panela, ela absorve, aguenta muito mais tempo, não gruda, não suja. Então, é bastante vantagens. Ou seja, produtos inovadores, diferenciados, exclusivos. Então, a ideia é vivenciar. Você recomendar para outras pessoas. E você também convidar aí que outras pessoas entrem, criem rede de filiais. Mas, consequentemente, você vai estar crescendo com a Polishop. Eu estou há pouco tempo e eu trabalho um pouquinho diferenciado. O meu foco é a internet. Eu fiz pouco trabalho divulgando e já apareceu alguns frutos. E esses frutos estão me deixando cada vez mais animado. E eu estou tentando entender cada vez mais como que funciona, virar um especialista. Porque aí você vai estar crescendo cada vez mais e, consequentemente, ajudando outras pessoas que cresçam. E aquilo ali acaba voltando também para você. Então, é algo bem interessante. Caso você queira participar, deixarei o link de adesão. Eu, como eu falei, não sou nenhum especialista. Mas a equipe entrará em contato para te ajudar, te auxiliar aí no teu crescimento. Então, basicamente, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E aquele abraço.